E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui nas ruas de Vancouver porque hoje eu tenho uma missão junto com meus amigos Thayer Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim E mais? Olá pessoal, espero que você não esteja... Tô brincando, espero que você esteja bem E bom galera, hoje o que nós vamos fazer é experimentar o doce de cachorrinho Bom, você já deve ter... Peraí, peraí, doce de cachorrinho? É, mas... Não sei se ele me falou disso, não Ué, eu acho que a gente tem que ir embora, né? Doce de cachorro eu não concordo muito bem não, também não A gente vai comer ração agora? Gente, adeus Não, a gente vai comer o... Ele se desapareceu Caraca, saiu um... Um corvo que se transformou no corvo Ele se transformou e foi embora, pô Mas que história é essa, Boi, de cachorrinho? Bom gente, hoje nós vamos experimentar o doce de cachorrinho Será que é um doce de cachorrinho mesmo? É um doce de cachorrinho, você já deve ter visto Thayer, na internet Algumas fotos, imagens e vídeos sobre um doce que é igualzinho um filhote de cachorrinho E olha o avião Bom gente, como eu tava dizendo pros meninos Você já deve ter visto na internet alguma imagem ou vídeo desse doce aqui Vou botar bem na cabeça do Thayer O doce Bom, esse daqui é um doce que tem aqui perto da nossa casa Então a gente veio andando pra esse local E bom, eu tô muito curioso pra saber, eu quero experimentar e ter essa experiência de quebrar um cachorrinho no meio pra comer ele Caraca, eu quero ter a experiência de quebrar um cachorro no meio e experimentar Não, é porque o engraçado é isso Porque ele é muito bonitinho, é muito fofinho e parece muito um cachorrinho E você vai ter que comer ele, né? Gente, lembra do mercado que eu falei pra vocês que é da hora? Ele tem aqui, ó, a Gammart Que mercado? Aquele ali? Não, coreano E qual a diferença desse mercado com o mercado de hoje em dia? A diferença desse mercado é que ele só vende produtos coreanos Não é no total, é coreanos E dentro tem tipo mini restaurantes diferentes que você pode comer Mas bom galera, o nome do local que a gente vai é Sweet Honey Desserts Ou seja, é o doce... Calma, sobremesas de mel doces E bom, eu não sei se esse cachorro vai ser de gosto de mel Na realidade eu nem sei os sabores que tem esse cachorro Mas a gente vai experimentar e vai ver como é que é Eu quero um poodle, se não tiver poodle eu nem quero Ó, eu só aceito se for pastor alemão porque... E com gosto de peanut butter Beleza, então vamos lá, a gente já tá chegando Então mais uns minutinhos andando e estaremos lá O que? O Terry tá maluco, Mike Vou até sair de perto dele É melhor, porque eu tô surtando Mike, não entra no arbusto Não se transforma num corvo Bom gente, chegamos aqui no Sweet Honey Desserts A gente vai entrar e vamos agora experimentar o docinho de cachorrinho O bolo ou sorvete, eu ainda não sei Eu não consegui pesquisar direito Mas ou é um bolo ou é um sorvete De cachorrinho, galera Então... Vamos lá, vamos lá Cachorrinho? Será que tem de gatinho também? Cachorrinho? Olha, eu acho que poderia ter de macaco, de avestruz, de papagaio e de lagarto E de cachorrinho? De cachorrinho a gente vai comer agora Bom galera, a gente acabou de chegar aqui no Sweet Honey E já a primeira coisa que aparece no cardápio, ó Nossa, que sonfina Não vou conseguir comer isso não Esse aqui é o Puppy Cake E bom, esse aqui é o cachorrinho que vem pra gente comer, gente Então vamos experimentar E eu também tô ansioso pra ver e tocar nele e comer ele Eu posso fazer um carinho nele antes de comer? Pode, pode Eu quero tirar uma foto também Porque esse local aqui é muito famoso, galera É tipo meio que um ponto turístico por causa desse cachorrinho Então vamos comer cachorros Vamos cachorrar Vamos cachorrar Eu já tô olhando aqui os cardápios e parece que tem umas coisas muito gostosas Uma coisa que eu nunca vi, tipo, o que que é isso? Não sei o que que é, mas eu quero experimentar, hein? Teve um que chamou muito a minha atenção, galera Que é essas saladinhas de fruta aqui, ó Olha, tá bom? Sorvete E também, gente, temos aqui vários tipos de bubble teas E eu sei que o Pack ia adorar estar aqui para tomar um desses E com certeza a gente vai pedir também Porque nada melhor do que tomar um chá Enquanto você mata um cachorrinho com deliciosos doces Olha só, olha só um cachorrinho Ai meu Deus Eu tô com muita dó de comer ele, gente Bom, gente, acabou de chegar aqui o Puppy Cake Que é basicamente o bolo de filhotinho E o dono aqui da Sweet Honey explicou aqui pra gente Que isso aqui não é nem um sorvete, nem um bolo Ele é mais um mousse Só que numa textura mais sólida Ele é mais consistente do que um mousse E ele não derrete igual o sorvete E ele também vai trazer pra gente aqui, galera Algumas especiarias de sobremesas Que são recém lançadas aqui do Sweet Honey E o dono foi super gente boa com a gente Ele tá chegando aqui agora E bom, vamos experimentar esse daqui Que é o Puppy Cake Vamos lá E bom, gente, como eu disse Ele tava chegando Ele acabou de entregar aqui pra gente As Wings especiais Ele disse que tem todo um tempero Totalmente diferente do que a gente experimentou E ele mesmo falou Não vou explicar Eu quero que vocês experimentem Que vocês digam o que vocês acharam Então, eu acho que eu vou começar pela Wings Porque, né, sobremesa vai depois, né Bom, eu não sei Eu como com a mão Eu como com o garfinho Porque tem alguns garfinhos aqui Vamos lá, galera Tá na hora de experimentar os Wings Mike, pega uma aí também Nossa, tá cheirosíssima, galera E... Incrível Ela é meio apimentadinha É saborosa, suculenta Que tem que ter amor, mano Não, isso aqui é muito, muito bom Sem zoeira Experimenta, Thay Bom, galera Minha vez de experimentar aqui Vamos ver então Porque eu sou uma pessoa que ama Chicken Wings Não, e ela é totalmente diferente Não tem como se fosse um molho barbecue É um tempero totalmente especial deles Nossa senhora Olha que gostoso esse tempero E aí? Muito bom, né? Não, nota milhão Gente, eu tô apaixonado Eu vou viver aqui Eu vou viver aqui Porque tem o que? Tem Wings E tem cachorrinhos O que melhor do que Wings e cachorrinhos Nada Amei Eu vou falar pra ele Eu quero o... Kitty Cake Que é o bolo de gatinho Porque se tem de cachorro Tinha que ter de gatinho Verdade Bom, gente Agora chegou a parte mais dolorida da noite Que é Aonde a gente vai começar? Assim Pela perninha Vai pela perninha Vai pela cabeça É que nem a lenda da tortuguita, né? Por onde você começa? Eu acho que vai ser pela perninha Pela perninha? Depois a gente vai, ó Cortando ele em pedacinhos Que nem... Caramba, você vai esquartejar o cachorro A gente vai virar o Dexter aqui, galera Cortando ele em vários pedacinhos Mas, bom Vou começar pela patinha traseira Bem aqui, ó Que dó Que dó, boi Não Incrível Mike, coma a outra pata Como a outra pata? Não Não, dá dó de cortar ele Dá dó Porque ele é tão bonitinho Eu vou fazer um carinho aqui nele Vai comer o rabinho nele E aí, Mike? Não é delicioso? É exatamente o que ele falou Não é um sorvete Nem um pudim É um mercy É Não, não, não Eu vou cortar a cabeça dele, tá? Você vai cortar agora? Desculpa Ned Stark Não Corta tudo Não Caraca, tá duro É o osso Não Caraca, boi Nossa, você Partiu a cabeça Partiu o braço Meu Deus Isso é uma coisa que eu achei legal Tem até o pelo dele, né? É Tem um detalhezinho do pelo Ai, meu Deus Eu furei a cabeça dele Não Deixa eu dar um detalhe nisso aqui Olha isso, gente Meu Deus, gente Eu tô com um Eu vou comer o rabo dele Eu vou comer um pedaço aqui da cabeça Vou desfigurar ele Ai, coitado Nossa Senhora Dá vontade de chorar, hein? Quando você come isso Gente Essa era a cabeça dele Hum Não Nossa, que gostoso Traz mais outro cachorro, Igor Traz o filhote inteiro, Igor Eu quero todos Tá muito bom isso aqui Eu quero um em tamanho real De um cachorrão Porque Esse mousse aqui Tá muito bom, galera Esse bolo De filhotinho É uma delícia É muito gostoso E, Tair, você não experimentou, né? Experimenta Vou experimentar Nossa, que gafo fofo Nossa, eu quero esse gafo Vai, Tair Ai, meu Deus Eu vou comer a patinha Nossa, que bad Coitado Ele já tá todo Tá todo mortinho Nossa Não é incrível? Caramba É geladinho Gente, sério é um Não, não é pelo vídeo Não é por nada, não Isso aqui é uma das melhores coisas Que eu já provei na vida A textura disso aqui É muito difícil de fazer Com certeza absoluta É diferente de tudo, né? Que você já provou É diferente de um bolo É diferente de sorvete Eu diria que se você começar a fazer um bolo gelado Você para no meio E aí você muda o seu rumo e chega nisso aqui Digamos O que é sensacional Muito gostoso E olha isso aqui, galera Era já um cachorrinho Agora só tá Só tá o resto do cachorro Só tá em partes Coitado Nossa, nem dá pra lembrar mais um cachorro O cachorro voltou da guerra Isso aqui é nota 10 Fácil? Fácil Me perguntar automático Se você vier pra Vancouver Tem que vir pra cá, viu? Tem que vir aqui Porque tem que experimentar esse cachorrinho Porque é muito bom esse filhotinho Exato E é tipo o quê? Seis minutos do aeroporto Pertinho, pertinho Bom, galera O último pedaço do filhotinho Mike Faça as honras Destrua Acabe com esse cachorro agora Acabe com o sofrimento dele, Mike Que sofrimento gostoso, né? Acabei com o sofrimento dele E comecei a minha alegria Porque tava muito gostoso Não, isso aqui, gente Tava, ó Nota milhão Nossa, que ele não meu o prato Pode lembrar Igual um cachorrinho? É Bom, galera O dono acabou de trazer isso aqui pra gente Esse Souflé Pancake É meio que uma panqueca com souflé Com um mousse De blueberry E ele falou que isso aqui é um prato Super novo aqui deles É uma sobremesa super estilizada Super feita por um super chefe E eu tô falando muito super Porque Tá tudo muito bom, gente E eu só imagino que o gosto disso aqui Vai ser uma delícia E uma coisa engraçada Olha a textura dele, ó Dá uma reboladinha E bom O negócio, galera É que isso aqui Demora muito pra ser feito São quantidades limitadas por dia Porque é um método todo especial Porque aqui mesmo No próprio papelzinho Fala Um errinho Vai acabar com a textura E a textura é o essencial Para este prato Então Isso aqui é uma coisa muito especial E Bom Vamos nos deliciar Com esse Souflé Pancake De blueberry Né Mirtilo Em português Então Blueberry é mirtilo É, mirtilo Que horror Prefiro blueberry É melhor falar inglês Não, blueberry é muito melhor Mas bom Vamos experimentar, galera Primeira garfada Meu Deus Parece muito um omelete O garfo passou direto Hum Não Nossa É Incrível, gente Incrível É uma coisa Deliciosa Nossa Eu vou morar aqui, gente Tem wings Tem cachorrinhos E agora tem sobremesas Deliciosas Não Eu vou pegar mais um pedaço Porque isso aqui Não dá não, viu Isso aqui tá muito bom Olha isso Eu não vi nada parecido com isso Hum Vamos lá, vai Tá aí Caraca Não parece um omelete Aham Agora você vai ver Que delicioso Molinho Achei horrível Mentira, gente Isso aqui é incrível Não, não Deixa eu comer mais Não, pode comer Fica à vontade Caraca, gente Não Incrível, né Lista de lugar favorito Não, isso aqui entrou no Guinness Book Entrou como o lugar mais gostoso Minha última garfada Sensacional Isso aqui é muito bom, galera Muito bom Bom, galera A gente acabou de sair do Sweet Honey E, gente Foi incrível Uma super experiência Deliciosa Meninos O que vocês acharam? Eu achei muito bom Comidas que eu nunca tinha experimentado antes É... O cachorrinho Tava sensacional Não, tava Gostoso demais Deu aquela dó de comer ele Mas, gente Valeu a pena, viu Valeu a pena Valeu a pena Você também comeu Eu vou vir aqui mais vezes Não, eu com certeza vou vir aqui Aqui é um local perfeito pra você Vim conversar Comer um pouquinho de Winx Comer um cachorrinho Comer uma panquequinha E, gente Incrível Nota 10 Se você estiver aqui em Vancouver Por favor Venha neste local Porque anota milhão E agora vamos pra casa E daqui a pouco a gente volta Bom, galera Acabamos de chegar em casa E hoje foi um dia muito doido Foi muito legal Essa nossa experiência Na Sweet Honey Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meio diferente do normal Meio que um vlog Com uma experiência culinária E mostrando coisas doidas Inusitadas É... Se vocês quiserem que eu traga mais coisas Como essa, galera De tipo comida Ou até mesmo locais interessantes Sobre aqui em Vancouver É... Bote aí nos comentários Me diz o que você achou desse vídeo Que... Eu espero que vocês tenham gostado Galera Foi uma experiência muito doida Muito deliciosa E... Incrível, galera Se vocês estiverem em Vancouver Vá nesse local Porque é só sobremesa top Tem cachorrinho de sobremesa Cachorrinho, gente Meu Eu vou ter que ir lá de novo Eu vou ter que comer mais cachorrinhos Porque tava muito bom Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar o like Não se esquece de se inscrever aqui no canal E, bom Bota aí nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse Ou até mesmo Bota alguma sugestão de vlog De jogo Que eu posso trazer aqui com os meninos E... É isso, gente Eu espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like E... Tchau Falou Tchau 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 Tchau